Salve, meus queridos! Eu, Renato Cariani, estou no meu querido amigo Felipe Linares, nutricionista e educador físico, que vocês já conhecem para falar sobre um tema muito importante. Hit versus aeróbio em jejum. Qual o melhor cardio para eu fazer? Eu quero emagrecer ou eu quero secar, eu quero ficar definido, eu quero ficar na pele, eu quero ficar trincado. Qual o melhor aeróbio que eu posso fazer? Qual o melhor cardio para colocar o shape de vez em mim? Bom, primeiramente, eu acho que a gente tem que explicar para a galera o que é o AEJ, o aeróbio em jejum, e o que é o HIIT, que o pessoal não sabe, mas HIIT é H-I-I-T, o HIIT, que seria um cardio mais intenso. O aeróbio em jejum, pessoal, nada mais é do que você acordar pela manhã e fazer uma atividade de cardio, caminhada, uma escada, qualquer atividade de baixa para moderada, ou seja, você não pode ficar excessivamente ofegante, e somente após a realização desse cardio, você faz a sua primeira refeição. Fih, o que é o HIIT? O HIIT seria um exercício de alta intensidade. Como a gente sabe que você não vai conseguir fazer uma alta intensidade com uma duração muito longa, por isso que a gente alterna a velocidade. Coloca uma velocidade muito alta para você chegar lá a 90, 95% do seu baixamento cardíaco, e depois a gente reduz no próximo minuto para que você consiga recuperar e logo em seguida consiga dar um outro tiro a 90% do seu baixamento cardíaco. Estou na esteira e eu corro numa boa a 8, 9 km, aí eu acelero a esteira a 14 km, o problema é que eu não vou conseguir fazer isso mais do que 2 minutos. Baixo novamente até eu controlar, voltar minha respiração, opa, voltei minha respiração, estou bem de novo, pumba, acelero novamente a esteira, reduzo isso, isso é o HIIT? Isso é o HIIT, é essa variação de intensidade e de velocidade na esteira, porque você não consegue fazer por muito tempo a 14, como você falou, só que você consegue fazer uma curta duração, só que numa intensidade bem elevada. Um indivíduo saudável, com articulações saudáveis e que tem um bom cardiorrespiratório, quantos minutos de HIIT já pode dizer que ele vai ter um bom resultado? 20 minutos de HIIT ele já está num excelente hesitado, 10 tiros. Legal. Geralmente as pessoas fazem uma hora de AEJ. Agora vamos começar a polêmica. Quem queima mais gordura? Aeróbio em jejum ou HIIT? Primeiro ponto, pessoal, vou deixar vocês chateados. Não existe nenhum estudo científico que comprove que fazer aeróbio em jejum queima mais gordura do que fazer aeróbio alimentado. Não, Renatão, para com isso. Agora você quebrou minhas pernas, porque o fulano de tal disse que aeróbio em jejum queima gordura. Porque o ciclano, meu amigo, fera demais, disse que queima gordura. Vai lá e pede pra ele um estudo científico que comprova isso. Mas nós não estamos dizendo que o aeróbio em jejum não funciona. Não é, Fih? É. Nós estamos apenas dizendo que fazer um aeróbio não alimentado, não há estudos que comprovem que é mais eficaz pra queima de gordura do que você fazer uma primeira refeição e ir lá e fazer o mesmo aeróbio. Agora, um outro ponto também que as pessoas me perguntam, Fih, eu não sei se já perguntaram pra você. Renatão, o AEJ, quando um indivíduo é natural, cataboliza? O processo de catabolismo, Fih, não vem tão fácil assim. As pessoas acham que é muito fácil catabolizar, né? É, na verdade é assim. Se você for colocar na ponta do lápis, talvez o hormonizado e o não hormonizado, eles tenham o mesmo catabolismo. A diferença é o anabolismo depois. Exatamente. Pessoal, é o seguinte, processo de catabolismo não é ficando duas, três horas ou fazendo um treino em jejum que vai te catabolizar. Catabolismo, que é a destruição de tecido muscular pra ser utilizada como fonte de energia, ela depende de várias e várias manobras. Vários e vários erros na dieta pra você entrar em catabolismo. Agora, o que você talvez, indivíduo natural, sinta é que fazendo o AEJ, principalmente se num dia anterior você não teve uma boa ingestão de carboidrato, você vai se sentir murcho. Por quê? Porque o seu estoque de glicogênio, que é dentro do tecido muscular e que vem da ingestão de carboidrato, já tava baixo. Aí você vai em jejum e faz um cardio, depois você toma banho, você olha e fala assim, meu Deus do céu, tô parecendo que eu peguei a gripe aviária. Mas por quê? Porque você está muito depletado. Ou seja, o seu físico está carente de água e glicogênio. Você está com o físico desidratado. É isso mesmo. Então, aeróbio em jejum pra catabolizar não é uma regra, uma via tão fácil de acontecer. Agora, óbvio, se você quer fazer HIIT em jejum todos os dias, já tá numa dieta restritiva em calorias, já tá em déficit calórico, e vai abusando dessa depletação do seu tecido muscular com o passar dos dias, aí sim, aí você corre o risco de começar um catabolismo. Ah, eu faço um HIIT de 20 minutos todo dia em jejum e eu tô comendo frango e salada. Legal! Você vai queimar bastante gordura. Junto com essa gordura, você vai queimar boa parte das proteínas que você construiu da massa muscular. Por isso que as pessoas fazem um aeróbio em jejum de moderado a baixa intensidade. Fih, como é que funciona o HIIT em relação a processo de queima de gordura? Então, é isso que a galera tem que entender. Existem, tipo, o momento que você executa o exercício e o pós-exercício. Quando você faz um exercício de baixa intensidade, naquele momento você tá queimando gordura. Porém, depois de 30, 40 minutos, o seu corpo já volta pro seu basal e ele não continua queimando aquela gordura a mais do que você tava fazendo na atividade. Quando você faz um HIIT, você saiu do HIIT e você continua com o seu metabolismo acelerado durante 6, 12, até 18, 24 horas. Depende da intensidade desse HIIT. Então, no momento que você tá fazendo, você tá gastando mais glicose, mais carboidrato. Por isso que tem que ser alimentado. A pós é onde você consegue queimar mais gordura. E aí você fica 20 horas queimando gordura, 24 horas. Então, num total, o pós-treino, junto com o treino, acaba sendo mais eficaz a perda de gordura do HIIT do que do treino que seja de baixa intensidade e maior duração, como um AIJ. Exato. Ou seja, pessoal, vamos separar e vamos compreender primeiro bases fisiológicas que vão te ajudar a tomar a decisão de qual é o melhor cardio pra você. Primeiro, quando você está fazendo um cardio moderado, seja em jejum ou não, o AIJ, por exemplo, durante esse cardio, você tá se movimentando. Se movimentar é gastar calorias. O seu corpo consome energia pra te manter em movimento. O problema é que quando você terminou esse AIJ, tomou seu banho e vai comer, acabou o gasto calórico. Porque você estava em baixa ou moderada intensidade. O que o Felipe quis dizer pra vocês é que quando você faz um HIIT, quando você leva o seu corpo ao extremo no cardio, quando você chega no máximo de ofegância, quando você dá aqueles picos que o seu coração dispara, após essa atividade de cardio, você tomou banho e tudo, o seu corpo ainda tá assim... Ele está voando. E durante longos períodos após esse cardio, o seu corpo vai continuar consumindo calorias. Calorias são ou daquilo que você vai ingerir, ou daquilo que você tem estocado. Aí vai depender da tua dieta. Não adianta você fazer um HIIT, comer duas pizzas depois do HIIT. Porque se você comer duas pizzas depois do HIIT, você vai fazer um HIIT de 40 horas e não vai adiantar. Com certeza. Entenderam? Legal? Beleza. Outra base. Fazer o aeróbio em jejum ou fazer alimentado, O que os estudos dizem é que você vai gastar as calorias daquele período que você fez de cardio. Não há comprovação científica de que estando em jejum, o seu corpo vai buscar as gorduras, porque você está em jejum. Lembrando, pessoal, que nós estamos falando de estudos científicos que foram feitos em pessoas sadias, naturais, não hormonizadas, em condição de massa muscular e peso de cidadãos comuns. Talvez um indivíduo de 130 quilos de massa muscular, hormonizado, utilizando o GH, as condições fisiológicas e metabólicas podem mudar. Da mesma forma que a gente fala que é estudo científico, a gente também tem que entender que o estudo científico é feito em pessoas normais, não em mutantes. Legal? Até porque um cara de 130 quilos sobrecarregaria muita articulação correndo uma esteira 14 por hora. Imagina o Giga fazendo esteira 14 por hora? Não tem condição. Se eu sou um dono na academia, eu arranco ele na esteira. Acabou? Uma esteira por cardio. Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido e você agora pode tirar as suas conclusões. Qual o melhor cardio para você? Aeróbio ou HIIT? Lembrando de uma coisa, não importa o cardio, a dieta para emagrecimento ou para definição muscular, ela tem que estar como, Fih? Tem que ser hipocalórica. Ou seja, menos calorias consumindo do que você gasta. Proteínas sempre em dia. Carboidrato e gordura que você vai manobrar. É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva no canal. Essas dúvidas nós fazemos para vocês. Tem alguma dúvida? Pergunte aqui, deixa seu comentário. Valeu?